As preocupações do TCU quanto a TI. Vamos passar ao segundo ponto da nossa mensagem. A preocupação do TCU com a gestão e com o uso da TI na administração pública acentuou-se a partir de 2002. Nós montamos um gráfico de atuações do TCU na área de TI. A partir de 1995 ele está exposto para os senhores. Veja que esse gráfico foi extraído da base pública de acórdãos e decisões do TCU que está disponível na nossa página. E selecionou as deliberações referentes à contratação de serviços de TI. Note-se que o acréscimo significativo da quantidade de acórdãos a partir de 2002 reflete, de certa forma, o aumento na identificação pelo TCU de falhas e ineficiências desse tipo de contratação. Claro, esse aumento de identificação decorreu também de um número maior de fiscalizações do TCU dessa área, já a partir de 2002. Além disso, como se depreende da leitura dos acórdãos com o 1558 de 2003 e 786 de 2006, ambos do plenário da casa, várias falhas e ineficiências que são recorrentes e decorrem de causas sistêmicas. E foi sobre elas que o TCU tentou atuar. O que ensejou, inclusive, recomendação à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, de expedição de norma, sobre o processo de licitação e contratação de serviços de TI, que cuidasse dessas causas. Nesse sentido, a Secretaria de Logística e de TI publicou a Instrução Normativa nº 4, de 2008, que todos os senhores conhecem, que entrará em vigor a partir de janeiro do próximo ano. Contemplando aspectos como o planejamento estratégico, institucional e de TI, o processo de contratação focado no resultado, o papel e a responsabilidade das áreas de negócio, quando demandam soluções de TI. Vejam, o papel e responsabilidade das áreas de negócio têm de ter responsabilidade quando demandam serviços de TI. e a necessidade de manter a dependência em relação a fornecedores em níveis adequados, entre outros temas. Vamos, então, agora entrar nesses temas, nesses problemas que foram, por nós, considerados problemas sistêmicos, a partir dessas fiscalizações que nós fizemos, especialmente a partir de dois livros. Obrigado. Obrigado.